E aí, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio. Lembrando que aí, nos comentários, vou estar deixando fixado o link desta playlist, caso você queira acompanhar todos os episódios anteriores a esse. Beleza, João? Beleza, Creuza? Maravilhosa! Esse vídeo é a continuação do evento que eu tô fazendo do Kornizeg Regueira, se você ainda não viu. E se não me falha a memória, eu parei no estágio 4, pois é, e esse vídeo eu dei início ao estágio 4 e às missões, beleza? Lembrando que esse vídeo foi tirado de uma live que eu fiz aqui no meu canal, mas é isso, espero que vocês gostem. Então bora lá! Já estamos aqui no estágio 4. A gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente tem que vencer este evento em 2 minutos e 15. Então bora lá, tentar vencer essa corrida em 2 minutos e 15 segundos. Se a gente vai conseguir ou não, vai ser outra coisa, né? Acelera! Vamos dar o máximo aqui. Ah, esse aqui é o Spaprokochamps? Esse aqui é o Spaprokochamps. Mapinha. Será que a gente vai conseguir fazer nesse tempo, galera? Só uma volta, hein? Spaprokochamps é muito grande. Acelerando aqui, tentei ir devagar ali, para não bater. Francisco Gabriel, você é de onde? Eu sou de Pernambuco, Recife, galera. Sou do estado de Pernambuco, cidade e capital Recife. Tem praias maravilhosas aqui. Tem o Recife antigo. A praia é de boa viagem. Eu acho que todo mundo conhece a música do Acel Valença. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. Alguém conhece essa música? Coisa, comenta aí se alguém conhece essa música do Acel Valença da praia de boa viagem. Opa! Opa, bati, mas estamos indo. Galera, só para lembrar para vocês, vou estar postando no meu outro canal de vlog, que se chama Eu Sou William. Vídeos lá de uma viagem que eu fiz recentemente, tá? Então, quem quiser acompanhar os meus vídeos, vai lá e se inscreva no meu outro canal, Eu Sou William. Só é pesquisar no YouTube que você já encontra. O Eu Sou William tem mais de 7 mil inscritos. Então, se vocês quiserem ir lá, vão lá também. Beleza? Opa, freio aqui. Freio não, né? Derrapei lindo. Fiz uma cagada imensa, mas... Mas deu. Por que eu vou cortar a caminha? Porque eu sou desses. Eu sou desses mesmo. Sobrou ainda bastantes segundos para a gente, ó. Mas aí a gente é de boa. E ganhamos mais uma corrida. Aí, o Nathan Brandão disse que conhece essa música. É, aí, ó. Eu lembro da praia bonita de boa viagem. Só os novos, 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 é que talvez nem vai conhecer essa música. Mais uma missão feita. Vamos entrar aqui. E deixa eu ler aqui o que vocês têm para dizer. Vence este evento sem bater. Tá, essa missão é sem bater. Gabriel, William, corta o caminho lá na frente, vai dar vantagem. Fiz isso já. Alan Matheus. Onde é que fica Recife? É muito longe das outras cidades de Pernambuco? Não, Recife fica para o lado direito, perto da praia, galera. Recife é a maior cidade de Pernambuco, inclusive, tá? Para quem não sabia. Deixar agora fazer essa missãozinha aqui. Essa missão aqui a gente vai ter que ganhar sem bater. Ou seja, a missão é impossível para o William. Porque o William, ele é um retardado que não sabe dirigir sem bater. Principalmente os Spafroco Champs, que tem curvas e altitudes e coisas que fazem de tudo para você bater. Mas vamos lá. Vamos ver se o retardado do William vai conseguir correr direito. E não bater e ainda ter que ganhar a corrida. Eu acho meio difícil. Mas vamos ver, né? Ó, ó, ó. Bati. Ah, mas eu acho que não pode bater nos outros, não é isso? Bater no muro pode, então. Então tá bom. Eu dei uma batida ali no muro. É, ele não especificou em que bater. Não, tem horas que eu corro muito bem, maravilhoso. Mas tem outras horas que, pelo amor de Deus. Eu acho que eu bati fraco ali, na parede, e aí eles... Caramba, mano. É por isso que eu não gosto do Spafroco Champs. Teve alguém que me perguntou uma vez. Porque é uma pista muito minuciosa. Nossa, eu bati de novo. Não era já para ter dado missão fracassada? Bati duas vezes. Ou é porque eu bati devagar? Eu acho que como eu bati devagar não contou. Será, gente? Ou o jogo está me trolando? Ó, são três voltas. São três voltas, então. Ai, 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 ai. Eu estou jogando muito ruim, gente. Mas vamos lá. Quinto lugar. Vamos agora para a segunda volta. Eu acho que a missão aqui de não bater, galera, se refere a não bater nos outros carros, né? Eu já bati na parede, já saí fora da pista, quase eu ia batendo de novo. Bati de novo em um carro ali. É, era para ter dado missão fracassada. Cara, mas essa missão aqui está meio difícil, gente. Nossa. Essa missão aqui eu vou reiniciar ela. Porque eu estou correndo muito ruim. Estou correndo muito ruim mesmo. Vou clicar aqui de novo. Nossa, o carro foi... Vamos tentar de novo. Eu não entendi por que ele fala, ó. Vença esse evento sem bater. Mas eu bati... Eu bati! Eu acho que só não pode bater nos carros. Você tem que estar na velocidade... Tá, essa daqui... Será que é isso? É que eu não posso... Não estou entendendo nada. Tá, eu vou tentar correr aqui devagar, gente. Correr agora sério. Agora é sério. Agora vai, hein? Presta atenção no William... Eu ia dizer que ia correr sério e já comecei batendo em tudo. Presta atenção agora. Cara, eu estou batendo em tudo. Como é que essa missão fala que é para vencer sem bater e eu estou batendo em tudo e não está dando missão fracassada? Nossa, o que é que está acontecendo comigo, velho? Estou jogando muito ruim. Não, pelo amor de Deus. Não é possível. Ai, ó. Deu fracassada ali, ó. Tá, vamos tentar de novo. Uh! Manter a calma aqui, galera. Vamos manter a calma que a gente consegue. Eu acho. Talvez não. Vamos lá. São três voltas. O William Lima não precisa se estressar. Só ir devagar. Não bater em ninguém. E tentar não sair da pista. Eu não gosto desse mapa justamente por causa disso, gente. Que ele tem muitas anuâncias, curvas e... Ah, eu bati já. Não sei se isso vai contar como fracassado. Tá, eu vou ter... São três voltas, cara. Ah, eu bati de novo. É, não sei, gente. Em teoria, eu acho que já era pra ter dado missão fracassada. Se... Ah, eu não tô entendendo. Mas vamos lá. São três voltas. Três voltas. Nossa, eu peguei ali a... Parte de... De terra. O carro derrapou um pouquinho. Mas aí conseguimos aqui continuar. É porque esse carro é muito veloz, galera. Como esse carro é muito veloz, eu quase não consigo controlar ele. Aff, velho. O cara bateu do meu lado. Tá, tô em sexto colocado. Tá, eu vou fazer toda essa missão. Mas eu acho que ela vai dar fracassada. Eu acho que ela já deu fracassada. Porque um dos requisitos da missão diz... Vencer sem bater. E eu já bati várias vezes aqui, velho. Inclusive, acabei de bater no carro ali na frente. Ah! Aí, ó. Essas batidinhas não contam. Mas uma hora vai contar. Obrigado, Gabriel. Certeiro aí. Agora contou. Bom saber. Eu quero chorar aqui mesmo. Quem inventou essa missão infernal? Eu vou dar nessa pessoa que inventou essa merda de correr uma corrida sem bater. Onde já se viu? Corrida é pra gente bater mesmo. Nossa. Eu falei que ia contar. Aí, ó. Gabriel é evidente, gente. Tá, então batidinhas fortes, como eu tava fazendo, tá de boa. O que não pode é batida... Ou batidinha fraca. Tô até me confundindo. Batidas fracas, tá de boa. O que não pode são batidas fortes. Então, beleza. Ai, meu Deus. Ó, tô batendo já. Mal comecei a correr, já tô batendo. Aff, mano. Essa missão vai ser chata, gente. Pra mim, eu acho que ela vai ser a mais chata de todas. Já tô sentindo aqui na pele. Essa missão vai me dar... Ai, ai, gente. Sério. Essa missão vai me dar muita dor de cabeça. Vocês conseguiram fazer essa missão? Alguém conseguiu fazer essa missão? Comenta aí se alguém conseguiu. Porque, mano... Não existe isso! Que co... Esse carro é muito rápido. Quer saber, eu vou correr... Talvez eu correndo aqui no cockpit me dê sorte. O que vocês acham? Talvez aqui... Eu vou ter uma visão diferente. Né? Ou não. Eu não sei. Olha, tem alguém que bateu... Aff. É, talvez aqui... Sai. Beleza, tô em décimo colocado. Três voltas. Eu sou a velocidade. Eu sou o Relâmpago McQueen. O Relâmpago! Tá, pronto. Nossa, Maria. Quase que eu ia batendo ali na... Cara, esse carro é muito rápido. Eu não tô conseguindo controlar ele. É isso. Fora que essas... Pistas aqui... São tendenciosas a você bater a todo tempo. Sai da frente! Sai da frente! Eu não quero bater em tu não. Me infeliz. Nossa, mano. Ah, perdi. Perdi o controle. Já saí. Já saí da pista. Tá vendo? Não tem como, velho. E eu acho de verdade que... Essa corrida aqui eu não vou ganhar. Vamos lá, gente. Tô tentando manter a calma aqui. Tentando ficar de boa. Tentando relaxar. Estamos na primeira volta ainda. Lembrando que na última volta ali, no último ponto, a gente pode cortar caminho. É só eu não bater. Quase eu ia batendo. Tive que desviar desse miserável. Se não eu ia bater nele, ia dar fracassado de vez. Ó, aqui a gente pode cortar caminho, ó. Olha, cortei caminho o filé, hein. Vamos lá. Uma volta já foi. Falta mais uma. E a gente tem que chegar em primeiro. Detalhe. Precisa ganhar, não? Precisa. Ó, vença essa corrida sem bater. Então a gente tem que... Tem que vencer em primeiro lugar. Droga. E não... Não bater. Detalhes tão pequenos de nós dois. Uma coisa muito grande. Vai esquecer. Ih, vou bater, vou bater, vou bater, vou bater. Freio muito tarde, muito tarde, muito tarde. Bendei, 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 bendei. Olha, raspou no cara ali. Meu Deus, tô muito nervoso, velho. Essas missões de não bater. Bate, hein. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem não gosta de mim é ela? Ela não gosta de mim. Isso, eu acho que eu tô cantando errado, hein. Vamos lá. O primeiro colocado tá ali. Só a gente ter fé. Fé e paciência. Ó, fé e paciência é uma coisa que a gente tem que ter na vida. Eu tenho fé e tenho paciência. Então, eu vou conseguir. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Vamos lá, gente. Ficar nesse mantra aí. Tô chegando perto, hein. Só não posso bater nesse miserável. Se eu bater nele e der missão fracassada, eu vou ficar muito pistola, velho. Sério. Não posso bater, não. Vou devagar aqui. Vou de boa na minha. Ó, vou cortar caminho ali. Porque eu não sou trouxa, né. Quem é trouxa é ele, que não sabe cortar caminho. Ah, passei. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tá dando boa, gente. Tá dando boa. Tá dando boa. Será que eu vou conseguir passar nessa missão miseráveis? Aquela missão lá de 20 segundos, pra quem não entendeu, é quando chegar num minuto de 20 segundos, você já tem que estar com 203 km por hora, tá? Pra quem viu aí os estágios passados. Eu não tinha entendido e depois eu entendi que é chegando no 25 segundos, eu já tenho que estar com 203 km, foi o que ele pediu. E aí você tem que contar ou arranjar algum jeito de se manter em 23 segundos, em 20 segundos a 203 km por hora, tá? Em 20 segundos se mantém a 203 km por hora, que dá pra fazer aquele estágio lá que eu fiz anterior. Nossa, a gente tá ganhando de boa agora, gente. Estamos a mais de 200, 300 metros do último piloto. Eu vou até ir devagar agora. Não precisa eu... Nossa, ele já tá sem. Eu achei que ele tava mais distante, mas não tá. Só vou ter mais cautela agora, porque não há necessidade da gente ficar correndo tão rápido, já que estamos de boa. Agora eu vou acelerar um pouco. É, eu achei que eu iria me estressar mais nessa corrida aqui, mas... Ai, 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 comecei a falar merda. Quando eu começo a falar que tá tudo indo bem, aí eu jogo, opa, vou dar um erro aqui. Deixa eu vir pra cá. Perfeito. Perfeito. Passa aqui. E se tudo tiver certo... Será que vai? Conseguimos! Yeah, boy! É! Uh! Conseguimos, gente! Disse o que pra vocês? Eu disse que ia conseguir de boa. Eu não disse que ia conseguir tranquilo. Eu não me estranho. Eu disse. Vocês não confiam em mim, pô? Vocês não confiam em mim? Nossa, velho! Como esse evento é flashback, é antigo. Bom que não precisa de CD recomendável. Dá pra fazer mesmo com zero upgrade. Ah, verdade! William, o Speedmaster passa de primeira. Eu fico indignado. Não. Aquele youtuber lá, ele usa crack. Alguma coisa assim pra passar tudo de primeira, né? Vai ter um ainda que não vai poder nem sair da pista, nem derrapar. Ai, meu Deus. Vai ter mais missões dessas, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá tentar completar mais um estágio, pelo menos, né? Vamos lá. Nossa, esse estágio 4 ainda. Vamos correr aqui a eliminação. William, você tem que ver o Speedmaster TV. Eles passam de primeira. Cara, esses caras usam hack. Mas é, velho. Gente, é o que eu digo pras pessoas. Querem ver gameplay bonita, linda? Não é esse canal. Porque eu corro feio pra Dedé. Eu corro ruim, gente. Agora, se você quer conversar comigo, jogar de boa, sem se ligar tanto com gameplays bonita, ultrapassagem de carros maravilhoso, sem bater, sem derrapar feio, como eu estou fazendo agora. Agora, aí vocês ficam no meu canal. Querem ver o gameplay horrível é comigo, mas fora isso não é não. Gente, não esqueçam aí de dar like, tá bom? Sei que muitos de vocês gostam aí dos meus vídeos e etc. Cara, eu estou em último. Estou em último lugar. Mas eu vou cortar caminho aqui, ó. Ih, deu certo. Por enquanto. Mas eu estou em último. É, ainda... Não, em último não. Estou em quarto. Mas eu tenho que correr atrás e... Ó, velho. Essas curvas aqui é muito desgracêndo. Eu não consigo com esse carro, gente. Essas curvas aqui é... É de matar um. Nossa, eu já era para estar ali na frente com os outros carros, mas não vou conseguir. Tá, essa daqui eu já sei que eu não vou conseguir. Porque eu estou muito longe dos outros caras ali, ó. Daquela turminha ali. Mas eu vou tentar, né? Porque a gente não desiste. A gente tem 17 segundos para alcançar pelo menos alguém ali. Mas eu sei que não vou conseguir. Mas a gente tem esses segundos aí. Vamos lá. Bom, pelo menos tentei, ó. Já vi que 4, 3, 2, 1... Não conseguimos porque o William Lima correu ruim para a Dedé. William, é que é o carro que você mais gosta. Cara, de verdade eu acho que o McLaren... O McLaren é o que eu acho mais da hora. Vamos tentar de novo, gente? Sei que eu corri horrível. Vou tentar de novo. Porque eu corri muito ruim. Confesso, confesso. Ah, William, mas você já corre ruim, William. William, você já é um péssimo corredor. Eu sei, mas desta vez eu corri mais ruim do que o ruim que eu sou. Aí não dá, né? O jogo realmente... Não tem como. O problema que eu estou tendo maior aqui, galera, é com o carro. Porque... Meu carro criou vida própria. Meu carro acha que tem poder de... De atravessar os outros. Só pode. Vocês viram isso, gente? Pelo amor de Deus, João. Eita, Maria. Agora eu vou correr sério. Desculpa, gente. Eu estou correndo... Agora eu vou correr sério. Sério. Presta atenção como eu vou conseguir de boa essa missão agora. Eu ainda estou me acostumando com... Nossa, desta vez foi o outro carro que me atrapalhou. Eu ainda estou me acostumando com a jogabilidade deste carro, tá, galera? Porque quando você passa muito tempo com outros carros diferentes e devagar... Aí, quando você vai pegar esse daqui, que é rápido e etc... Principalmente na hora de frenagem, você não tem tanta noção. Então aqui eu só vou devagar agora, ó. Como eu estou já... Sendo que esse cara que está na minha frente está correndo muito bem, velho. Olha isso. Tentar me aproximar. Pegar a direita aqui, ó. E ultrapassar ele até a direita. Isso é. Se eu não passar direto nessa curva... Deu boa, deu boa. Está vendo? Aí, eu falei para vocês, não falei? O meu maior problema é com esse carro se acostumar com ele, tá, gente? Principalmente nas horas de frenagem. Nos momentos de frear o carro e fazer as curvas. Eu ainda estou me adaptando a ele. Mas quando eu me adaptar, aí vai ser mais tranquilo. Porque a pista, eu já conheço a pista, cara. Eu já jogo a Real Racing 3 aqui há uns 300 anos. A gente joga, normalmente, sempre a mesma pista. Então, praticamente de boa. Eu ia cortar caminho, mas eu vou evitar cortar caminho. Quero fazer tudo certinho desta vez. É, tudo bonitinho. Já para ir aprendendo a frear direito. Pronto, conseguimos. Conseguimos. William, o autocross é mais rápido. Fica a dica. Ah, é verdade. Não, mentira! O que houve? Meu Deus! O jumento aqui esqueceu que tinha que terminar os segundos ali do último. Véi! E eu entendi uma coisa agora, gente. Obrigado. Vou até explicar. Calma que vocês vão entender por que eu cancelei e voltei. Quando chegar nessas missões... Aqui, ó. Quando chegar nesse tipo de missão, você pode escolher um para vencer em primeiro lugar e passar para a próxima etapa. Você não precisa fazer os três. Eu fui burro. O que eu recomendo? Vai aqui no autocross, ó. Porque aí não precisa fazer os três, tá, galera? Pelo que eu entendi. Só precisa fazer um para ir para a próxima missão. Ou seja, pega o autocross que é mais rápido, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Vença esse evento. A gente vai fazer aqui a missão do autocross. E aí, se eu tiver certo, a gente vai já para a próxima missão. Não precisa fazer todas essas missões. Eu acho que é isso. Vamos ver. Corrida de autocross. É a maravilhosa corrida contra o tempo. E ela normalmente é mais rápida. Só não sei se ela é mais difícil. Ó, 31 segundos. E aí a gente já está no 28. 29. 31. Beleza. Conseguimos fazer a missão do autocross. E aí vamos ver se a gente vai conseguir passar para a próxima missão. Ou se vai ter que fazer tudo. Vamos ver aqui com calma. E aí, ó. É isso mesmo, ó. Tá vendo? Ele já pula para a próxima missão. Ou seja, quando vocês forem fazer esse evento. Ou para quem não sabia. Quando aparecer aquelas três opções. Escolha sempre o autocross ou a corrida mais fácil. Para você já pular e ir para essa, ó. Tá vendo? Eu fiquei me matando naquela corrida lá de eliminação à toa. Ali era só uma opção que eu tinha para correr. Bom, galera. Mas é isso daí. Esse foi mais um vídeo do Real Racing 3. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal. Clica aí no botãozinho de se inscrever, pô. Tem vídeos novos praticamente todos os dias na bagaça desse canal. Beleza? Então é nóis. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.